Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui na X5 Music, aqui na rua do Seminário, aqui no centro de São Paulo, para testar alguns teclados, teclados de entrada. O pessoal sempre me pergunta com qual teclado deve começar a tocar, ou um teclado mais em conta, porque a pessoa às vezes quer aprender a tocar teclado e não quer comprar um teclado caro. Então, eu pedi aqui para o Márcio, aqui da X5, separar duas opções de teclados, tá bom? Ele separou, então, o Rivas KB330 e depois um outro teclado que eu vou mostrar para vocês, ok? Vamos ver o som do teclado e tudo mais? Bom, esse aqui, então, é o Rivas KB330, estou mostrando ele de frente aqui para vocês. Eu vou tirar aqui, tá certo que eu já até achei alguma coisa muito interessante aqui, que o pessoal sempre pede, inclusive, acabei de falar com o Márcio a respeito disso, né? Por ser um teclado em conta, é claro que você não vai ter a qualidade do Nord, do Phantom e tudo mais, né? Mas, para você começar a estudar, você que está começando, engatinhando no teclado aí, eu acredito que é um ótimo custo-benefício, tá bom? Bom, é... teclas leves, né? Tá? Ele tem aqui as funções de teclado arranjador, tá? Porque ele é um teclado arranjador, né? Vem com alto-falante, tudo bem? Vamos dar mais uma olhada nele aqui, eu vou fazer uma panorâmica aqui para vocês verem, depois a gente vai tocar para vocês terem uma ideia aí do som do teclado, ok? Eu já consegui aqui de cara, enquanto testava ele, criar um piano com pad aqui, que eu não esperava que isso fosse acontecer, tá? Eu não esperava que desse para criar um piano com pad nele, mas consegui, tá bom? Vou mostrar agora a parte traseira do teclado. Então, ele tem aqui atrás a porta USB, que você pode ligar o teclado no notebook, tá? E usar o Contact, outro software de áudio, VST. Você tem aqui a entrada do pedal Sustay, e você tem aqui a saída de fone, que no caso eu usei para ligar o cabo P10 no gravador. E você tem aqui a entrada da fonte do teclado, tá bom? Bom, vamos testar o som dele agora, então? Bom, vou começar aqui testando o piano acústico, tá? Piano 1. Vamos mudando aqui o piano. Piano 1. Um detalhe que eu tenho para falar aqui, é que ele não corta enquanto você troca o timbre, tá? Isso é muito legal. E eu vou trocando aqui os pianos aqui para vocês irem ouvindo. Ok? Vou mostrar para vocês aqui, que ele já tem o piano com a string. Tem um piano com pad aqui, piano 9. Eu vou até mudar aqui o que eu toquei. Vamos tocar alguma coisa com pad? Vou mostrar aqui também os pianos elétricos. Como eu já disse anteriormente, quando você troca de timbre... Quando você troca de som os timbres não cortam, tá? Muito legal isso, né? Tchau, tchau. 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 Muita coisa mesmo. Eu quero mostrar para vocês aqui algo bem interessante nesse teclado, que é o seguinte. Eu vou pôr aqui o piano 1, tá? Ó. E o pessoal que quer tocar o worship às vezes, não tem dinheiro para comprar um teclado caro aí. E você que vê meu vídeo direto, fica perguntando o que é feito é esse. No Rivas, eu achei ele, tá? Você está aqui no piano 1, ok? 001. Você vai apertar a tecla dual. Vai entrar um segundo som aqui. E aí aqui no Rivas, o pad é o 202, ó. 2, 0, 2, ok? Olha só. Muito bonito, tá bom? Tem bastante timbre aqui, gente. É claro que é um teclado simples, né? Como eu falei, é um teclado de entrada, né? Ele não vai ter uma polifonia alta. Como eu já mostrei, não vai ter uma saída de áudio apropriada. Mas para estudar em casa, eu acho um ótimo custo-benefício, ok? Mais uma informação sobre esse teclado, é que ele tem 64 vozes de polifonia, ok? Então, como eu já falei para vocês, como é um teclado de entrada, ele atende muito bem, ok? Bom, agora eu vou testar o próximo teclado. Foi só uma olhada rápida no Rivas, tá bom? Porque eu estou aqui na X5 testando para mostrar para vocês, tá bom? Vocês vão ver aí, né? Que eu estou na loja testando esse teclado, ok? Agora eu vou ver outro modelo de teclado na mesma faixa de preço desse aqui. Vamos lá? Bom, pessoal. Esse aqui é o CTX-800, tá? Visto de cima. Eu vou mostrar ele agora de perto aqui, para vocês poderem ver melhor aí os detalhes, tá? Vou passar bem devagar aí por cima. É um teclado arranjador, né? E tem aqui os alto-falantes aqui. Ok? E eu vou mostrar aqui também a parte de trás desse teclado. Aqui a parte de trás dele, nós temos aqui uma saída de fone de ouvidos, tá? Que eu usei aqui, né? Para ligar o cabo P10, para colocar no gravador. Possivelmente você pode usar para ligar na sua igreja, aí no som da igreja, na mesa de som ou no amplificador. Aqui a entrada da fonte. Esse aqui é uma entrada de áudio, tá? Auxiliar, que você pode ligar aí um celular, alguma outra fonte sonora aí para tocar junto, ouvir música. Aqui é a entrada do pedal sustain, ok? Vamos dar mais uma olhada aqui do outro lado. Aqui nós temos aqui, essa saída USB, que você pode ligar o cabo USB no computador e usar o teclado como controlador, ok? Para tocar aí usando o contact, o Base, o Reason, qualquer outro software aí. E aqui, uma entrada de pendrive, que você pode tocar o seu MP3 ou o seu arquivo MIDI, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai testar os pianos do Cássio CTX800, tá? Que é o teclado na mesma faixa de preço do Rivas KB330, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo Piano 1, né? Vamos trocando aqui. Vamos trocando aqui. Ele também troca de timbre sem cortar o som, tá? Eu vou passando aqui para vocês terem uma ideia do som do teclado. O objetivo aqui é mostrar o som para vocês aí. Vocês sempre me perguntam como que é o teclado. Eu vou começar a testar todos esses teclados. Para ajudar vocês aí na escolha, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos pianos elétricos. Apesar que eu acho que tem um piano com pad aqui em algum lugar. Eu sei que tem muita gente que não gosta de worship, dessas paradas, mas tem muita gente que gosta, né? Então, a gente tem que respeitar isso aí. Tá? Piano com string. Piano com string. Piano com string. Beleza. Electric Gram. Eu acho que agora vai para os pianos elétricos aqui agora. A partir do 21. Eita, que piano lindo. Vamos lá, vamos testando. Eita, que piano lindo. Ok. Vamos lá. Eita, que piano lindo. Beleza. Vamos dar mais uma olhada no som dos órgãos. Beleza. 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 Muito legal de órgãos Ok, deixa eu dar mais uma olhada Bom, a ideia mais é mostrar o timbre mesmo Porque o pessoal aqui do canal, a maioria toca na igreja E sempre tem essa busca por um piano que atende legal e tal Lógico que esse é um teclado simples, não é um teclado caro Mas pelo valor dele, ele atende bem sim, tá bom? Vale lembrar que esse teclado aqui tem 48 vozes de polifonia Então assim, é sempre bom você observar a quantidade de polifonia que um teclado possui Esse, assim como o Rivas KB330, ele é um teclado arranjador Eu não vou aqui explanar as funções do arranjador Esse teclado aqui, ele também tem o Dual Voice, tá bom? Deixa eu voltar para o piano aqui Se você vir aqui no Dual Voice, você consegue adicionar um segundo timbre, tá bom? Ok Um tecladinho legal, tá? Como eu já disse, um teclado de entrada Então você também não pode exigir muita coisa desse teclado, tá bom? Bom pessoal, eu mostrei para vocês esses dois teclados, tá? O Rivas KB330 e o Cassius CTX800 Ambos, tá? Nessa faixa de preço de mil reais, um pouquinho a mais, tá? As diferenças também são por causa das funções que cada um dos teclados tem, ok? Lembrando aqui que o objetivo foi mostrar a questão sonora do teclado, tá bom? Não explanei a questão de funções de arranjador, split, Dual, tudo mais, tá bom? Isso aí também, né? Se eu fizesse o vídeo ia ficar muito longo, tá bom? Então o objetivo é mostrar para vocês mesmo o piano que é o principal que vocês usam para tocar, tá bom? Eu vou voltar aqui na loja X5 Music mais vezes para mostrar outros modelos de teclados E outras faixetárias de preço aí para te ajudar na sua escolha aí com teclados, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, ok pessoal? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, hein? Tchau!